Mais um reforço no Verdão, o Goiás está acertado com o atacante Renato Júnior, jogador de apenas 19 anos de idade, destaque ali inclusive do futebol português, atuou com muito destaque inclusive no Portimonense, nessa temporada estava defendendo a equipe do Agostanta, quando ele chegou mais para a reta final do Campeonato Paulista, mas onde também já tinha chamado muita atenção, inclusive para a disputa da última Série B, acabou que foi para Portugal, mas agora retornando para o futebol brasileiro. No vídeo de hoje eu irei trazer aqui informações a respeito do seu contrato, será que fica só até o final do ano, o Goiás pode ter ali uma opção de compra inclusive do jogador após a disputa da primeira divisão, suas características de jogo, será que é um cara mais de centroavante fixo mesmo, pode jogar pelos lados, enfim, trazer aqui um pouco da nossa análise a respeito do jogador que está chegando no maior do centro-oeste. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações todos os dias trazendo conteúdo de qualidade sobre o maior do centro-oeste. Esse que é o nosso terceiro vídeo dessa segunda-feira, mais cedo também eu já gravei sobre o Wagner Mancini, técnico que está aí bem avaliado pela direção esmeraldina, pode chegar inclusive antes do início do Campeonato Brasileiro, além disso falando a respeito também do meio campista Daniel Peixoto, volante lá do Rio Claro, que disputou o Campeonato Paulista desse ano também de 2022, fiz um vídeo trazendo as informações dele de contrato, enfim, outro jogador que já está fechado com o Goiás, vou deixar o link aqui passando também durante esse vídeo e no final também para vocês acompanharem. Irei iniciar o nosso vídeo de hoje falando sobre mais essa contratação, esse início de semana bem movimentado nos bastidores esmeraldinos, falando sobre essa informação confirmada pelo Imprensa Verde, também pelo Feras do Esporte da Rádio Bandeirantes, que o Goiás está fechado com o atacante Renato Júnior, jogador de 19 anos de idade, chega no time esmeraldino por empréstimo até o final da Série A. Ele que seu contrato com a equipe do Portimonense de Portugal acabou se encerrando agora no meio da temporada, ele acabou voltando para o time do Água Santa, ele só atuou uma partida inclusive no Campeonato Paulista diante da equipe do Ituano, irei falar um pouco mais de detalhes a respeito do jogador. Chega no time esmeraldino até o final da Série A, entretanto o Goiás tem uma parceria com o Água Santa, isso é obviamente claro, já trouxe o Lua Dia, já trouxe o Dada Belmonte também, que tem aí em caso de revenda o Goiás com toda certeza ganhará um valor também de vitrine, por estar expondo ali também o jogador na primeira divisão nacional. Então é mais uma das apostas inclusive da direção para essa disputa do Campeonato Brasileiro, jogador que acredito que vai chegar realmente mais para a composição de elenco. Em relação às suas características de jogo, o Renato Júnior é mais um centravante mesmo, mas ainda assim não é aquele cara ali fechadão como por exemplo o Pedro Raul, que costuma ficar mais no centro de área, proteger a bola, nem nada disso, mesmo sendo um cara muito alto, tem 1,94m de altura, obviamente é muito bom no cabeceio, mas se destaca também pela proteção de bola e os dribles inclusive rápidos na frente da grande área. Ele consegue muito bem tirar a bola de um pé para o outro e encontrar ali um companheiro para dar uma assistência ou propriamente tentar uma finalização no gol. Tem como sua perna principal a direita, mas também já marcou uns gols no ano passado com a perna canhota, jogador que tem bastante versatilidade, inclusive não à toa despertou o interesse do Goiás que quis trazer o atacante para a última Série B, acabou que ele teve uma passagem aí no futebol português. O Renato Júnior, que ele é natural da cidade de São Paulo, capital paulista, começou sua carreira no Água Santa, que é de Diadema, que dá mais ou menos aí é uns 14, 15km de distância de São Paulo, praticamente juntinho ali, onde ele começou em 2019 na equipe do Água Santa, inicialmente pelo time Sub-17, depois atuou ali no Sub-20, Sub-19, sempre com bastante destaque, marcando ali alguns gols tanto na Copa São Paulo de Futebol Júnior, quanto também no Campeonato Paulista de Juniores, que é um dos principais torneios de base do futebol brasileiro. Em 2020 foi o seu primeiro ano como jogador profissional, e já teve um grande destaque, um jogador que naquela ocasião tinha ali aproximadamente 17, 16 anos de idade, tinha chamado muita atenção pela equipe do Água Santa na disputa da Copa Paulista, um torneio bem tradicional também em São Paulo, que garante a classificação para a Copa do Brasil, entrou em campo seis vezes no torneio e marcou dois gols, sendo seus gols diante o Grêmio Novo Horizontino e também o Guarani Sub-23. Naquela mesma temporada foi o seu primeiro ano na Copa São Paulo de Futebol Júnior, entrando em campo quatro vezes e balançando as redes em duas oportunidades. Jogador que a partir dali já tinha chamado bastante atenção do futebol local, continuou no Água Santa para a sequência da temporada de 2021, finalizou o ano na Copa Paulista e estreou realmente no Campeonato Paulista de 2021, entrando em campo 17 vezes na segunda divisão estadual, sendo praticamente titular em grande parte dos jogos, depois na reta final acabou perdendo um pouco de espaço, mas sempre durante as partidas acabava entrando no decorrer do duelo. Marcou inclusive quatro gols, que são números interessantes, para um jogador que naquela ocasião tinha apenas 18 anos de idade, chamando também a atenção da equipe do Porto Timonense. Ainda em 2021, no caso Goiás, possivelmente quando foi analisar o Dada Belmonte, e também o Luan Dias, que tinha disputado juntamente com o Renato Júnior a segunda divisão estadual do ano passado, com toda certeza deve ter ali notado o atleta e ter esse interesse, obviamente, claro, para contar com o jogador na disputa do Campeonato Brasileiro. Seus gols foram anotados diante a equipe do São Bernardo, também contra a portuguesa Atibaia, e finalizando sua participação diante a equipe do Rio Claro, ainda na primeira fase. Jogador que marcou aí, né, quatro gols nos seus 17 jogos, antes de chegar na equipe do Portimonense, time lá da cidade de Portimão, em Portugal, costuma fazer ali algumas posições de meio de tabela, nesses últimos anos, inclusive, vem crescendo bastante de desempenho, ficando ali em sétimo, oitavo, colocado realmente um time que tem suas categorias de base também muito forte. Inicialmente ele chegou para compor o time sub-23 do Portimonense, mas logo ali nos seus primeiros jogos, enfim, suas primeiras oportunidades no time sub-23 do Portimonense, marcou dois gols em apenas três atuações, né, o que rendeu ali o seu convite para disputar o Campeonato Português da primeira divisão, já integrar o time ali, né, dentro dos principais, o que é um avanço muito grande, né, principalmente para o cara que está saindo do seu país, apenas 18 anos de idade também naquela ocasião, conseguiu jogar 12 jogos, inclusive, na primeira divisão do Campeonato Português, marcando, inclusive, dois gols naquela ocasião, né. Sua última partida pelo time do Portimonense, aconteceu ainda na equipe sub-23 diante o Estoril Praia, no dia 5 de fevereiro agora de 2022, marcou gol diante a equipe do Estoril, né, na disputa do Campeonato Português sub-23. Em relação aos principais, né, os titulares ali profissionais mesmo, ele atuou diante a equipe do Vitória de Guimarães, lá no dia 17 de janeiro de 2022 mesmo, entrou em campo por 12 minutos, lá na sua última participação em Portugal. Em relação ali ao time principal mesmo, ele marcou dois gols contra o Oliveirense na disputa do Campeonato da Copa de Portugal, melhor dizendo, além disso, né, participou de jogos importantes também na primeira divisão contra o Gil Vicente, Vitória de Guimarães, Tondela, enfim, o jogador teve uma grande sequência, atuando, inclusive, em três jogos desse como titular. Então, assim, um atleta que tinha bastante potencial ali no futebol português, o Portimonense que, inclusive, não optou, né, por essa sua compra agora, se encerrando o seu contrato no início dessa temporada, acabou rescindindo o seu vínculo e voltando para a equipe do Água Santa, onde irá repassar o jogador para o Goiás. Como eu disse, né, pelo Água Santa foi apenas um jogo nessa disputa do Campeonato Paulista, nesse ano de 2022, o atleta que estava ali envolvido também, envolvido, né, melhor dizendo, nas negociações ainda com a equipe do Portimonense, acabou retornando só para a fase final do Campeonato Paulista e entrou aí em apenas 23 minutos na partida de Antioituano, jogo fora de casa, inclusive, essa partida válida pelo Troféu do Interior, inclusive, um jogo que o Dada Belmonte marcou um dos gols da equipe de Diadema. Ele entrou aí em 23 minutos, sua última atuação agora, né, no dia 28 de março de 2022, agora chega à equipe do Goiás com contrato, né, até o final da temporada. Costuma jogar como centravante, às vezes cai pelo lado do campo também como um ponta esquerda, acredito que pode ser uma boa opção para a composição de elenco do Goiás, sendo ali um jogador mais como um reserva, se assim podemos dizer, do Pedro Raul ou do Nicolas, né, tem que ver como que o Glauber Ramos ou o outro técnico que chegar no Goiás para a Série A vai atuar, será que vai fazer aquela linha de frente com Vinícius, Nicolas e Pedro Raul do lado direito, ou apenas ter um dos dois centravantes como titular e abrindo outro jogador pela beirada do campo, acho importante também ter essa opção um pouco mais jovem, né, para uma referência ali, por exemplo, de camisa 9 durante as partidas. Além dele, né, do próprio Renato Júnior, o Goiás já está acertado com o Luiz Felipe, atacante do Atlético Mineiro, jogador também bem jovem, apenas 21 anos de idade, atleta que já deve chegar em Goiânia, inclusive, durante essa semana para a preparação do Campeonato Brasileiro. Em relação ao ataque, a tendência é que agora o Goiás traga pelo menos mais um jogador de lado do campo, né, a tendência é que seja um cara um pouco mais experiente, já gravei um vídeo sobre o Peixoto, né, o volante lá do Rio Claro, além dele, o Goiás deve negociar com pelo menos mais um camisa 10, um cara novamente também com mais rodagem na primeira divisão, e possivelmente pode chegar ali um lateral esquerdo, talvez o Marlon do Fluminense, o próprio zagueiro também para a composição de elenco, enfim, assim que eu tiver as informações também detalhadas a respeito dessas negociações, irei trazer para vocês. Quero saber a sua opinião a respeito do Renato Júnior, jogador bem jovem, né, já chamou atenção, tanto no Campeonato Paulista pelo Água Santa, também lá na primeira divisão portuguesa, em Portugal ainda na equipe sub-23 do Portimonense, o que você espera a respeito do jogador, enfim, se pode ser uma das grandes promessas desse Campeonato Brasileiro, e das posições que o time esmeraldino obviamente precisa se reforçar, se preocupar até o início da primeira divisão. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueço de deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, e conferir, né, os nossos outros vídeos, o giro de notícias dessa segunda-feira no Maior do Centro-Oeste. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos, valeu galera!